Oi meus amores, tudo bem? Eu tô aqui um pouquinho sumidinha. Essa agenda nem é de samba, tá? Peguei do ano passado que a edição eu ainda não tenho. Mas, eu já falei pra vocês por aqui que eu tava precisando ficar um pouquinho off, mas aí eu comecei a fazer planejamento da empresa. E olha quem tá trabalhando comigo. Olha. Eu tinha falado pra vocês que precisava de um tempinho, né, pensando e tal, mas aí minha cabeça começa a pensar em trabalho. Eu fiquei toda animada. Botei isso aqui pra trabalhar comigo também agora. E aí, pequena, o que você tá achando? É, bem legal. Primeiro trabalho com a Bia, né? É, primeiro trabalho. Tem uma listinha de coisas pra ela fazer. Ela já tá dando check em quase tudo. E o que você tá fazendo, pequena? Baixando os vídeos. Pra fazer o quê? Retrospectiva. Retrospectiva 2016. Primeiro vídeo do ano. Tchau. 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 Obrigado.